Quem já viveu a experiência de ter o veículo tomado de assalto nunca esquece Este trabalhador sofreu dois assaltos em que o automóvel foi levado por criminosos armados O mais recente foi este mês Estava dentro do meu carro e os bandidos foram fugir Eles tinham acabado de fazer um assalto e tomaram meu carro E levaram meu carro e me deixaram E no momento que eles me assaltaram eu esqueci até meu CPF, meu telefone, esqueci tudo E tinha umas pessoas que vieram me ajudar Aí ligaram para a polícia, a polícia chegou Na hora que eles chegaram eu não lembrava do CPF, não lembrava nada Durante uns 20 minutos eu não lembrava nada, eu fiquei atordoado É uma cena que se repetiu na vida dele nove anos após o primeiro crime Eu já tinha passado por isso nove anos antes E eu fiquei uns dois meses muito ruim, sabe Tive depressão e não consegui nem dormir, nem alimentar direito Mas se por um lado ele teve duas vezes o azar de ser assaltado Em ambas ele teve os carros restituídos pela polícia militar A outra vez foi dentro de 30 e poucas horas a polícia recuperou o veículo para mim Dessa vez foi mais rápido, duas horas Com o tempo a polícia me acalmou, os policial nota 10 A polícia militar de Minas Gerais para mim é perfeita Eles são uns anjos na vida da gente Eles me acalmou, eu lembrei o nome do CPF, eles puxaram os dados do carro E dentro de duas horas Deus abençoou que eles recuperaram o meu carro Quem vive aquele momento de tensão e desespero ao ser vítima de um assalto Não consegue nem descrever direito o sentimento daquele momento Passa um filme pela cabeça E o mesmo vale para quem nem vê o crime E só descobre o furto do veículo depois É uma invasão à privacidade, é uma violação até dos sentimentos E o número de vítimas é grande Os furtos e roubos de veículos são constantes nos últimos anos O número de veículos furtados em Minas em 2020 chegou a 10.191 Em 2021 caiu 12,2% chegando a 8.939 No período de janeiro a setembro, em 2021 foram 6.574 Contra 8.129 este ano, 23,6% a mais Em Uberlândia foram 853 furtos em 2020 e 513 em 2021 Uma queda de 39,8% Entre janeiro e setembro foram 405 em 2021 e 529 em 2022 Um crescimento de 30,6% Quanto aos roubos de carros, em 2020 foram 4.906 Caindo 31,9% em 2021 para 3.339 De janeiro a setembro foram 2.599 no ano passado Contra 2.651 este ano, um aumento de 2% Já em Uberlândia, os roubos registrados em 2020 somaram 261 Caindo 24,5% para 197 em 2021 De janeiro a setembro, também houve queda nos roubos Um percentual de 22,6% Foram 168 roubos no ano passado Contra 130 este ano Por outro lado, o alívio de quem tem o bem recuperado pela polícia Vem somar com a alegria de ter sobrevivido ao crime Por um lado, a vida que foi preservada E por fim, poder recomeçar sem grandes prejuízos É o que passa pela cabeça de quem conseguiu reaver o veículo E o número de carros recuperados também vem crescendo Os veículos restituídos às vítimas somaram 9.271 em 2020 A recuperação no ano seguinte foi menor, 19,5% Num total de 7.456 automóveis encontrados Para comparar os dados levantados neste ano de 2022 Os meses são de janeiro a setembro Este ano, a polícia mineira já recuperou 6.079 carros São 6,94% a mais que igual período do ano passado Quando foram 5.684 Em Uberlândia, o número de carros recuperados Seguiu o padrão do Estado Em 2020 para 2021, houve uma queda de 21,1% Foram 661 contra 521 Mas este ano, o índice está maior em 10,7% Se compararmos com janeiro a setembro do ano passado Já são 462 veículos restituídos aos donos este ano Contra 417 no mesmo período de 2021 Para a polícia, as estratégias de combate a esta modalidade criminosa Somadas com as denúncias da população Representam um saldo positivo Temos aí um resultado positivo na recuperação desses veículos A denúncia anônima realizada através do Disque Denúncia 181 Ou através diretamente ao 190 É muito importante para as guarnições Para que nós possamos verificar A procedência ou não desse veículo E tentar realizar a abordagem e a recuperação Do veículo produto de crime Os carros recuperados de uma ação criminosa Sempre são removidos ao pátio do Detran E se houver irregularidades Elas precisam ser sanadas para fazer a retirada do mesmo E é importante se atentar às dicas Para tentar evitar os crimes Ou até mesmo ajudar a polícia na recuperação do bem Nós temos alguns casos Algumas ocorrências que demonstram isso De veículos rastreados Que facilitam aí na localização Inclusive de outros Porque dependendo se esse veículo for levado Para um local que está sendo realizado Para acondicionar esse tipo de veículo Produto de crime Acaba que a gente consegue recuperar outros veículos Então qualquer dispositivo de segurança É importante para que possa dificultar a ação Do cidadão infrator Chegou uma mensagem que tinha recuperado meu carro Foi dois segundos Então gente, se algum dia acontecer isso com você Eu espero que nunca aconteça Mas se acontecer, pega com Deus Deus é tudo Naquele momento Deus fez desses policiais uns anjos na minha vida E recuperou meu carro Obrigado por assistir